Desacreditado, mas iluminado, meu lance pobre e abençoado Se ontem eu era ninguém, quero um dia talvez ser lembrado Rico de espírito, eu contra o mundo, a velha canção me ensinou a lição Vida de cão, se não a sonhar em seguir com meu pé no chão Irmão, ninguém pode parar, não, que as balas se pedem, mas sempre alguém acha Bom saber quem é quem, que de hoje eu vi inimiga de graça E meio erros, enganos, sucesso e dinheiro, o que fica pra dizer quem somos? Em volta a miséria, assalto, sequestro, cansado de resto, horror indigesto Meu depoimento com sangue no verso, perdão pelo tempo que há muito não resta Eu saí pra matar, faria, eu confesso, mas não dê a chance Assim como eu peço que ouçam minha voz, seja pelo rádio pra cinco pessoas Estágio lotado por mão solitário, na célula, no pátio, do corpo mais forte até o mais frágil Nessa selva de pedra, outro agabontoaço, deixando seu rastro E meio erros, enganos, sucesso e dinheiro, o que fica pra dizer quem somos? A vida me ensinou, hoje sou de sol, independente da onde vou O sonho me mostrou o que o mundo negou, mas minha fé não me abandonou Vou dando os meus passos no decorrer da vida, capítulos vividos, frases por mim escritas Ah, não vou parar Entre meus passos dados, a escolha decidida Com o abraço do receio, na minha pele sentida Desconheço o endereço, foda-se Pra se achar nesse mundão, as vezes temos que nos perder Onde quem pensa em si só quando convém? Quem eu tive do meu lado agora olho e vejo nem consequências Nos leva uma tendência de mandata com receio, procurando a clemência Um labirinto, cheirado na mente, quem sentiu a dor da perda, minha vida agora entende o medo cega A descoberta que a vida carrega, da escuridão rumo à luz, faço jus a merda A ideia é certa, a vontade eu tenho peso, a fé no que eu busco e mesmo já vem de berço Eu não me esqueço, a lição do tropeço, passou a ser que é boa, porque menos que eu mereço Pois já descobri, podia se perseguir, antes da volta ajuda a refletir Eu concluí, a ideia prevalece, o que não fica na vida logo se esquece A vida me ensinou, hoje sou de sol, independente da onde vou O sonho me mostrou, o que o mundo negou Mas minha fé não me abandonou Rodando os meus passos, no decorrer da vida Capítulos vividos, frases por mim escrita Ah, não vou parar A vida me ensinou, ser gladiador, não ser mais um réu, julgado morô Seguidor que sou, hoje prego o amor Na fé rapaz, eu sou capaz, ei, de olhar pra trás Dizer é o crime, nunca mais Infância sofrida, guerra, farinha, mulher que mostrou 17 de vida O pente gatilha, reivada a vida, quer ser da mãe, quebrada a família Seguidor que ensina, frase da bíblia, conheça a verdade Dessa mentira, Deus é quem guia Frase divina mudou, minha história mudará sua vida Bem diferente daquilo que você pode pensar Frase escrita, pesadelo, tá no amor, no nato, família unida Corre de perifar, quebrando os vacilão que se acha os panapista Meu rap sempre ensina pros moleque da perifar Fica longe dos canes, não cair na cocaína A vida me ensinou, hoje sou quem sou Independente da onde vou O sonho me mostrou o que o mundo negou Mas minha fé não me abandonou Voltando os meus passos no decorrer da vida Capítulos vividos, frases por mim escrita Mas não vou parar